Torres e mais torres, dessa vez a gente resolveu também incrementar o nosso cenário e colocamos panos no fundo, pano não, colocamos pastilinas no fundo, muito bem, dessa vez a gente tá chique na verdade a gente tá duplamente chique porque além desse cenário eu ainda estou usando um modelito turco dá pra ver minha blusa? Dá pra ver tudo? Dá pra ver que tem o sultão? Dá pra ver o sultão na minha blusa? Dá! Ai que chique! Então é de lá, sabe aquele tipo de coisa que você compra a jantar arrasando? Depois de 5 anos você volta no lugar e tem a mesma peça vendendo, enfim né, eu acho que é realmente aquelas coisas de turista que a gente compra e todo turista tem. Bom Paulo, seja muito bem-vindo então a nossa live culinária, tudo bem com você? Oi, tudo bom? Mais uma live hoje, culinária que a gente tá com dificuldade um pouco aqui pra te ouvir, mas acho que a Melissa já vai arrumar isso e vou pedir então pra vocês, se tiver ok o som pra vocês, pra variar, a gente sempre quer desligar o som aqui, enfim, se você tiver ouvindo com dificuldade o Paulo, avisa a gente por favor, pra não ter problema. problema de a gente achar que você não tá ouvindo e de repente não tá ouvindo. A gente vai iniciar então a nossa live fazendo uma oração, pedindo que Deus abençoe esse momento, abençoe essa possibilidade de estarmos juntos aqui novamente, que seja um momento agradável pra gente, pra vocês, pra todos que estão nos ajudando aqui também, é bom que eu acabei de lembrar que eu preciso ligar o forno agora aqui, que eu já tinha esquecido, enfim, sempre fazer uma oração é bom por conta disso, que Deus vai nos lembrando das coisas e vai abençoando a gente aqui. Então convido você aí da sua casa pra junto conosco, como estamos falando de Turquia, e eu não sei se você sabe, mas é na Turquia que fica a casa de Nossa Senhora. Então foi pra lá que ela vai com São João quando Jesus morre na cruz e fala, filho, eis aí a sua mãe e São João realmente assume Nossa Senhora como mãe e leva então pra Turquia, pra Éfeso, pra onde tem a casa de Nossa Senhora. E essa semana a gente ainda vai estar falando sobre isso pra vocês. Amanhã no nosso blog tem a história da casa da Virgem Maria. Já convido você pra estar conhecendo um pouco mais dessa história. Vamos rezar então a Ave Maria, pedindo que a mãezinha nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Começa a semana e a semana da família, então também quero consagrar a minha família e a sua família. Então, ó Senhor, como a minha avó sempre faz a oração no final de todas as orações em família, a Jesus e Maria, consagra a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Paulo, e aí o que você me diz dessa receita? Então, já testei ela, nós fomos fazendo os experimentos, né, na lista. E assim, todos que provaram, adoraram. Receita super fácil, que é o que a gente tenta levar pra todo mundo aí em casa, uma receita que vocês conseguem fazer. E uma receita prática, então, o que deu a receita é a pizza truca, ele vai ficar entre a espirra e uma pizza. E é coisa bem simples mesmo, todo mundo consegue fazer, pode deixar pré-preparo antes, até a massa crescer e finalizar no outro dia. Então, tá tudo pronto aí? Aqui tá tudo pronto, então vamos começar, então, mostrando os ingredientes. O que eu quero dizer pra você com relação a isso? É, aparentemente, pelo volume de coisas que nós temos aqui, pode dar a falsa sensação de uma coisa difícil. Mas foi uma busca aí, quase que duas semanas, tentando achar algo que fosse típico e que também fosse simples pra você fazer na sua casa. Então, vamos lá começar a mostrar os ingredientes. Vamos começar daqui, mostrando, então, primeiro. Ó, pra fazer a massa, é só isso daqui. Farinha de trigo, o sal, o fermento biológico simples, aquele saquinho que você compra, e 300ml de água, tá? Coisa simples pra massa. Agora, pra você fazer o recheio, são dois tipos de recheio, ó. Isso aqui é pra um recheio da pizza, que é queijo, margarina, manteiga, na verdade, né? E ovos. O que eu quero dizer do queijo, que não é eu, Renata? O que eu quero dizer pra você do queijo? É, o queijo que eles usam é um queijo diferente que a gente não tem. Que é um queijo, na verdade, meio cabra ou ovelha, ou metade queijo normal, que vamos chamar do nosso queijo mussarela. Como nós não temos esse queijo aqui, então a gente comprou metade do queijo de cabra e metade do queijo mussarela. Quando você não acha esse queijo, a nossa orientação é, use mussarela e o queijo de provolone, tá? Que são queijos bem gostosos, dá pra você usar tranquilo. Agora, bom, como é pizza, vamos chamar de pizza turca, então são vários sabores, faz como você quiser, o mais comum é esse de queijo e o de carne, vamos entrar agora pros ingredientes da carne. Bom, a carne moída, né, normal, que são 250 gramas de carne. Dois tomates, gente, depois eu quero mostrar pra vocês como que a gente fez com o tomate. É ralado o tomate, tá? Dá uma olhada. Tudo bem? Tomate ralado. Cebola, então, duas cebolas picadas, uma cebola picada, dois tomates, um pouquinho de salsinha, uma pitada de sal e duas, dois, como que fala? De alho? Dois negocinhos de alho. Dentes. Dentes de alho. Eu como um curto alho e faço um pouco mais, tá? E duas colheres de sopa de azeite. Bom, isso aqui é pra fazer tudo, tá bom? Pode pôr aqui pra mim, Melissa? E vamos, então, começar. Paula, eu vou pedir, então, pra você começar a mostrar como é que faz a receita da massa. E eu vou aqui misturando as coisas e, conforme você for falando, vai mostrar também um pouco da imagem nossa aqui, fazendo isso na nossa travessa. O que eu quero pedir pra você que tá nos assistindo? Abra uma sala de conversa no seu Facebook, pra que as pessoas possam ver como é que faz a famosa pizza turca, ou então, pra quem também não conhece isso, a famosa esfirra aberta. Porque lá eles não têm esfirra aberta, mas tem aqui que eles chamam de pizza turca, ou então pidê. Não é bidê, tá bom? É pidê, tá? Vamos lá, Paulo. Bom, nós vamos começar aqui a receita. Farinha, colocar com o bolo. No caso aqui, pode ficar utilizando a batedeira, ou mesmo o manual. Eu vou fazer o processo na batedeira que vai acelerar um pouco a sobra. A balança já tá com a massa já semi-pronta, e já deu pra esse processo. Então, adicionar o fermento, uma pitada de sal, e a água, um aspecto muito importante. Aqui, por exemplo, nós estamos em um período mais teto, então, talvez precisa de um pouquinho a mais dos 300 ml de água, então, mas eu não se referi pelos 300 ml de água, é só misturar tudo e amassar. Eu vou começar amassando aqui na mão, e depois eu vou colocar na batedeira aqui de soldar. Pode pôr toda a água de uma vez, Paulo? Pode. Tá. E minha mãe, você pode fazer algum buraco no meio, e a gente deixa pro depois. Faz um buraco no meio, Paulo, pra pôr a água? Sim. Minha mãe falou pra fazer isso. Ah, e deixa eu aproveitar que a gente quase não tem coisa de turquinha aqui, mas eu tenho os potinhos, olha, de tomachada, turquinha, virou porta sal, poxa, tá? Tá, então vamos lá começar a abastar essa parte de tomachada da receita, tá, gente? É, mas eu nem lembrei de trazer hoje pra gravação. O que que você não trouxe pra gravação? Eu tenho um jogo de café que veio da Turquia. Ah, eu sabia que o Paulo tinha coisa pra humilhar a gente. A gente sabia, é que a gente tinha certeza que a hora que ele te mostrasse esse daí, o Paulo ia falar assim, ah, eu tenho um kit completo pra servir de coisa colorida. A gente tentou deixar isso aqui o mais colorido possível, o mais turquinha possível, mais caro de grão bazar possível. Quer mostrar aqui a massa, fazendo favor? Pra gente poder mostrar como é a massa, que ela é simples. Tá, vou te silenciar, vai. O Paulo vai ligar a batedeira, tá? Tá. Então, o Paulo vai ligar a batedeira e a gente aqui que tá na linha pobre de casa, tá? A gente vai sovar a massa no pote. Daí, gente, mostra um pouco lá o coitado do Paulo, tendo que amassar também, enquanto vai mostrando eu aqui. Mostra o Paulo também, coitado. Com a batedeira dele, super ultramaster. Gente, essa batedeira, quando a gente viu ela na internet, foi, confesso, meio sonho de consumo, tá, nosso? Mas vamos lá. A gente continua sovando aqui na mão a massa, que uma hora diz a lenda que vai dar certo. Ele fala, gente, na receita que a gente, com quem a gente conversou, que a, eu vou tirar agora daqui, tá? É, com quem a gente conversou, diz que a gente precisa deixar, quem tem a batedeira, são sete minutos a maçã da massa na batedeira, tá? No nosso caso, que vai na mão, a gente ficou um pouco mais, tá? Do que sete minutos a maçã da massa, pra deixar ela lisinha. Mas é bom, porque nessa época de pandemia, quando a gente não pode ir na academia direito, né? Então é bom que vai fazendo uma forcinha no braço, vai deixando o braço mais em ordem, enfim. Qual câmera tá mostrando, Melissa? Essa aqui. Ah, então tá, pelo menos eu olho pro lugar certo. Então, beleza. O Paulo já tá também ali, ó, na mãozona. O Paulo já apertando, liga o som do Paulo. O Paulo tá com som. A batedeira dele é lente, tudo silencioso. Ai, Paulo, seu sem graça. Eu continuo aqui pra mim forte na minha massa, tá? Quanto tempo sovando essa massa na mão, Paulo? Olha, na mão vai dar ali uns 5 minutinhos, até ela começar a risar. Quem não quer sovar muito, já pode deixar ela descansar, porque assim, o processo disso, ó, vai misturar os ingredientes, né? E daí fazer com que a massa fique elástica. Ó, se eu puxar a massa aqui, ela arrebenta e não tem ponto de... Elástico, ó. Ela se queda. E daí, já com a massa, depois de descansada... Deixa eu pegar ali a outra massa, pra vocês verem. Tá, e eu continuo, enquanto ele tá lá, quando ele vai pegar a outra massa dele, eu continuo firme e forte aqui amassando a nossa massa, tá? Não vou desistir de amassar a massa, porque eu resolvi que eu quero comer essa comida hoje, tá? Enfim, ontem nós ficamos, acho que quase que uma meia hora amassando ela, mas o Paulo diz que ela precisa, que é a hora que começar a sair... Deixa eu mostrar o Paulo, Larissa, só um pouquinho. Paulo, tá em você agora. Ó, então, a massa ali que já tá crescendo, e que ela tá lá pelo menos meia hora descansando, eu puxo ela e estica, né? Então, quanto tempo a gente fica amassando a massa? Cinco minutos? Isso. Assim, é só o tempo de incorporar, que com o calor ali da manga, ela já vai fazer com que o fermento ative, e daí agora a gente pode virar. Os ingredientes estão bem misturados, pode deixar no cantinho, Larissa. E daí a gente trabalha com a massa de princípio. Ah, tá. Vai crescer por meia hora no mínimo. Uma dica pra quem quiser, ontem a gente até fez um teste, a Larissa fez uma massa ontem à noite, deixou ela na geladeira descansando e foi trabalhar com ela hoje em cedo. Então, ela dá certo, porque o fermento não cresceu, ele desenvolveu glúten, e o fermento vai ativar só o tempo que for. Ela tirou um pouco antes, eu também fiz uma massa hoje em cedo, ela já tava na geladeira, daí eu tirei ela faz uma hora, mais ou menos, pra pegar a penteada do ambiente, e agora a gente vai abrir com a nossa pizza. Uma coisa que eu gostei, que o Paulo falou, da forma de guardar a massa, é pra colocar o insufilme pra cobrir a massa, né, Paulo? Que você falou. Eu também tô com uma massa descansada aqui, que tá elástica a minha também, tá? Mostra a minha massa, Melissa, pra mostrar que eu também consigo, ó. Minha massa elástica, tá? Foi a massa que eu fiz ontem à noite, tá? Enfim, deixei pronta pra usarmos hoje. Ela realmente tá elástica. Vai, Paulo, e agora? Bom, daí a massa a gente separa aí. Aqui eu separo em duas partes, e a gente vai fazer duas pizzas grandes. É uma receita, assim, ali, que a gente vai fazer que tem um monte, viu? Desculpa, Paulo, eu não entendi. É uma receita o quê? Oi? Eu não entendi. É uma receita o quê? Cortou o que você falou. Ah, minha receita rende bastante. Falar 500 gramas de farinha, que a gente tá trabalhando, mas ela rende. Daí eu deixo elas separadinhas em duas bolinhas. Eu posso fazer duas. Uma de queijo e uma de carne. Enquanto isso, nós vamos preparar o recheio. Então, tá. Então, deixa eu lavar minha mão, então, porque não dá pra fazer o recheio pra não bagunçada, como não tá, não. De novo, Paulo, conta uma piada. Eu também, eu também tô já aqui, ó, preparando o nosso recheio. E eu quero saber da última receita que o pessoal mandou fazer. Eu recebi algumas fotos da nossa... Pronto, voltou. Olha, se as pessoas não fizeram, eu não sei, Paulo, mas a gente aqui repetiu mais umas duas vezes a receita ainda, sabe? A receita da França? É. Nossa, ela é muito fácil. Quem não fez, tá perdendo, porque é muito fácil de fazer. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá agora pra receita da carne. Então, a carne brinda. Gente, a carne brinda é 250 gramas, que eu acabei dessa vez não falando quantidade, tá? Então, 250 gramas de carne. Cebola ralada ou picada. Uma cebola ralada ou picada, né? Eu piquei, tá? Eu achei melhor picar. Ó, tá? Os dotes do Masterchef ali tá demais, hein? Tá sucesso, não tá, Paula? Gente, eu vou contar pra vocês da história da minha tapoer. Vocês querem que eu conto? Querem que eu conto a história da tapoer? Então, faz 10 anos, 11, né? Por esses dias, que eu terminei um namoro. E antes de eu terminar o namoro, minha avó fez eu comprar um enxoval de tapoer. Então, eu poderia fazer todas as receitas daqui com tapoers, uma diferente da outra de tanta tapoer que eu tenho. A minha avó falava assim pro meu namorado, não larga dela, não, porque não existe ninguém com enxoval tão bem feito de tapoer igual ela. Enfim, né? A gente não resolveu muita coisa, então eu não aconselho enxoval de tapoer, mas hoje eu tenho guardado. Não fica tudo aqui na cozinha, porque nem cabe o tanto de tapoer que eu tenho. Mas tá. Continua depois da... depois da cebola. O alho. Ah, o alho. Larissa, eu também tenho o enxoval de tapoer. Minha mãe também já. Estou montando um apartamento e daí assim, minha mãe vende ainda pra ajudar. A minha avó também, claro, né? Você acha por que que ela fez o enxoval de tapoer? Ela vendia a tapoer ainda só pra você saber. Ela ainda pegava aqueles kits lá que ganha quem vende e ela fazia eu vender tanto só pra poder ganhar o kit laranja, porque é tudo... Essa daqui é branca porque a tampa é laranja, tá? Porque é tudo laranja nessa porra. Mas tá. Tá, depois do alho. Nós vamos colocar o tomate ralado. Vai pegar o tomate inteiro no ralador. No caso, é pra preparar uma polpa de tomate. Ô, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Agora que eu ralei, tá soltando uma água esse tomate. Eu ponho com a água ou tiro a água? Pode colocar com a água. Com a água, tá. Então mostra que é bastante água. É só na hora que for montar a pizza turca que a gente corta. Olha, muita água. Muita água, ó. Mas tudo bem. Vamos meter com a água, vai. Pronto. Com a água. É tipo, na verdade, quase, na ideia de fazer um quibizinho cru, né? Isso. É bem parecido. Tá. Nós vamos colocar salsinha. Salsinha. Ô, Paulo, salsinha põe pouco. Quanto que você sugere? Porque eu coloquei, eu dei uma exagerada comparada à receita real oficial. o que que você acha? Ele colocava dez galhos, né? Eu coloquei dez galhos pro bloco. Dez galhos? Deve ser mais ou menos isso aqui. Assim, eu coloquei um bolzinho desse aqui. Qual? Mostra ali qual galinho que é, Melissa. Bolzinho. Ah, um bolzinho. É, é mais ou menos isso. Só que o nosso é da Turquia. Tem até um olho turco. Tá o nosso da Turquia. O meu é da Turquia. O nosso é da Turquia, tá? Eu tô tendo que valorizar alguma coisa aqui, né? Porque, enfim, a gente tá numa situação não muito favorecida dessa vez. Mas tá. Dessa vez o cenário eu perdi. Quem vai? É, não. Dessa vez, mas não vamos fazer competição, não, Paulo, porque senão da próxima vez você vai humilhar a gente. Eu vou ter que da próxima vez ir lá pro país só comprar uma coisa pra poder pôr aqui. Não vou ter. Oi? Vamos ver pra que entrar. A mãe vai entrar. Ó, eu coloquei um pouquinho já do cravo. O cravo? Você vai... O sal pode pôr já, Paulo? Pode pôr também. Então, o sal. Tá. O cravo. Cravo mesmo? O azeite. O azeite. Ou a manteiga, né? Tanto faz ali. A pimenta, né? Isso, um pouquinho de pimenta. Quanto de pimenta põe? Eu não gosto muito de pimenta, eu coloco todo. A gente também não. Aqui a gente ama pimenta. De mentira. Eu comprei esse troço de fazer pimenta, alada pra dar a impressão que tá pondo um monte, mas na verdade não tá pondo nada. Olha o meu grão de que é. Esse é o de cá. É que chiquinha. Ah, mas esse daí foi o que eu trouxe? Ou não é mais o que eu trouxe pra você? Não. Não tem pimenta de vidro, é. Tá vendo, gente? Quem fica amigo nosso assim ganha presente às vezes que a gente viaja. Tá. Então, estamos aqui no lere-lerê do... Posso pôr já o azeite ou ainda não? Pode colocar. Ô, Paulo, você colocou manteiga nessa receita aqui? Isso. Colocou? Ou o azeite ou a manteiga, ele pôs. Ah, ou manteiga ou azeite. Ah, tá, 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 tá. Tá, são duas colheres. Não, a manteiga eu deixei pro de... Queijo. Pro de queijo, é. E esse daqui eu vou usar o azeite, que é um azeite também árabe, tá? Não é o azeite turco, mas é um azeite árabe. Pode ser que, por ser da mesma galerada lá, fique dando o mesmo sabor. Pode provar se ficou bom, porque tá com uma cara muito boa isso daqui. O recheio tá pronto, né? Foi tudo. Mostra o recheio cru aqui. Tá bom? Tá, eu vou provar. Isso aqui. Um pouquinho só. Ó, tá bonito, Paulo. Hum. Não, ficou bom. O tomate ali não escorreu muito. Ficou sorrido, não, né? Lavei a mão agora. Pronto. Mas tá bem bom, viu, gente? Eu acho assim, honestamente, tá com bem pouca pimenta. Eu tenho um tempero turco que eu trouxe, Paulo. Ele é meio forte. Eu não vou usar, tá? Mas se alguém quiser, assim, um gosto bom, de mais gosto, assim, dos árabes, tem que pôr mais pimenta e, de repente, pôr até mais um pouco de, de repente, párbica, coisas assim, né? Tá. Nosso recheio. E agora? O que, Paulo? Qual tempero que é esse? Ah, só o Senhor Deus sabe. Ó, posso até mostrar se vocês quiserem ver. Eu não faço a menor ideia. Eu sei que eu trouxe de lá um monte, que o cara me deu um monte pra trazer. Ah, é que você me deu um pouco, não é? Pode ser. Isso! Isso! Tem que pegar ela também. Então, mas que tempero é esse, Deus? Eu não sei. Ele cheira bom, tá? Vou fazer umas avaliações. Ele cheira bom e não parece que é apimentado. Deixa eu pôr aqui. Eu uso muito. Ele é apimentado. É. Ele é apimentado com certeza. É, ele tem um pouco de café. É quando a gente pega ele, mas assim, ó. A gente vai pôr esse ou não? Já pôs. Pôr que pôr? Já pôs. Pôr, Larissa. Pegou com a mãozinha e pôs pouquinho. Pouquinho? É, porque é forte pra caramba esse trem. Pouquinho. Opa, o Paulo, pra quem tá chegando agora, vamos só repassar? Primeiro a gente fez, então, a massa, certo? Certo. Mistura tudo. Quem tem uma batedeira supra sumo? Tipo a do Paulo. Tipo a da minha irmã. A nossa irmã mais velha também tem uma batedeira supra sumo que eles compraram, ganharam de casamento. Então, põe na batedeira e daí o que faz com a massa depois, Paula? Depois deixa a massa descansar por no mínimo meia hora. E daí separa em duas... Depois de descansar dessa massa, a gente vai separar ela em duas partes. Que é uma pra massa de queijo e uma pra massa de carne. Daí a gente prepara o recheio. Que é misturar os ingredientes. É tudo cru. Nada que é fruto antes. Então, a carne, tomate, cebola, salsinha, pimenta, sal, cravo. Vamos ver se existe alguma coisa. Boa gente. E o tempero turco diferente. Tempero turco. Tempero turco, o que só quem foi pra Turquia tem? Eu tô pensando também, Paulo, O que você acha de eu pegar esse rack que eu comprei lá da última vez e misturar também na carne? Talvez fique bom, né? Vai dar um gostinho diferente. O que você acha? Isso, gente, é muito forte. Isso é muito forte. Se você quiser um dia, estiver estressado, cansado, quiser ficar bêbado, você pode tomar só um golinho disso daqui, tá? É suficiente pra ficar feliz por algumas horas. Tá. Agora a massa, né? Vamos preparar o recheio de queijo? Vamos, tá. Ou quer preparar primeiro uma de carne? Quando a gente coloca na torre... Não, vamos fazer o recheio de queijo. Eu não sei como você vai fazer, porque pra mim era só misturar os queijos. Então, vamos lá fazer o tempero, que eu tenho que ver o que eu preciso fazer agora. Tá, vamos abrir uma massa, então. Abrir uma massa, tá. Na superfície, jogar um potinho de farinha. Tá. E eu dou uma leve esticada com a massa. Já vou abrindo ela com a ponta dos dedos. Com as pontas dos dedos, dar uma leve aberturazinha na massa. Gente, eu nunca na vida fiz massa. Só quero avisar, tá? Essa é a minha primeira massa que eu estou mexendo. Essa daqui. Primeira da vida inteira, tá? Tudo bem. Ah, e agora? Bem, o famoso, pode ir pra cada um, mas a gente vai abriar. A ideia de abriar, ela vai abriar um formato loval mais estreito. Ó, eu quero dizer uma coisa sobre abrir esta massa, tá? Eu vou depois... Eu vou não, a gente já fez isso. Depois você olha nos stories da Sacra Tour e você vai ver essa receita lá postada, a La Turquia. Não é exagero. Cada uma dessas pizzas é deste tamanho. É fininha assim e deste tamanho. Infelizmente, o meu forno não cabe. Mas eu hoje até vi travessa pra comprar, tá? Mas infelizmente, eu vou ter que abrir aqui a massa pequenininha. Mas é isso aí mesmo. Por isso que é oval. Porque faz tipo um barcão fininho. Não é? Isso. Tá, o Paulo aí tá firme e forte abrindo, gente. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade pra abrir a massa, tá? Que eu nunca sei se a Melissa tá mostrando a minha parte joada da vida ou não. Mas enfim, a gente vai tentando. A bateria desse computador não ligou, não ligou. Não ligou. Estamos com problemas técnicos aqui na... Põe na topo, enfia direito aí. Conectado agora. Foi? Foi. Tá, Paulo, é o seguinte, o que eu achei? Aí você dá a sua opinião. Eu achei que é bom ela não ficar tão fina. Melhor ela ficar um pouco mais grossinha. Sim, a bordinha. A bordinha só? É, eu peguei e achei assim. Olha aqui, olha. Ela faz assim, mas não, vamos falar assim, uns 5 milímetros mais ou menos. Esse que é escuro, né? Tá. Uma massa de pizza mesmo, não muito firme. não vai ser barro, gente. Tá igual, não quero passar vergonha. Não parece, não. Não, não. Larissa, você tá com muito mais massa do que você, tá? Tá com muito mais massa do que eu, eu sei, mas é que a minha assadeira é pequena. Ah, tá bom. Não adianta eu colocar muita massa, porque eu preciso, a mesma assadeira vai colocar duas massas, uma de frango, uma de carne e outra de... queijo. Uma de carne e outra de queijo. Tá bonita? a minha massa, Paulo, dá um estímulo positivo. Isso bem. Obrigada, viu? Minha mãe tá rindo, tá? Do estímulo positivo. Minha mãe tá rindo bem, tá? Isso daqui, na verdade, tá dando uma bagunça já. Tá? Já põe na forma? Calma lá, então. Joguei um pouquinho de óleo e vou jogar um pouquinho de farinha. Ah, é pra passar um pouco de óleo e farinha na farinha. Isso aí é te perguntar mesmo, viu? Tá. E eu sempre garantei, na receita eu falava pra passar, mas um taco de farinha não é demais. Tá. Tá calmo aí, então. Nossa Paula, a sua vai ficar, uau! A sua, a sua dá pra alimentar um batalhão. Olha, eu fiz uma receita dessa, a gente comeu em seis pessoas. Meia receita, no caso, porque é uma de queijo e uma de carne. Dá pra ser uma de queijo em fazenda, né? Mas olha, eu fiz hoje cedo uma com um negócio sem untar. Só que eu fiz com a travessinha de vidro. Não colou. Agora, essa é uma que tá no forno assando, pra gente ver se vai ficar boa ou não. Essa daí eu já não untei, tá? Então, vai dar pra gente saber se precisa untar quando ficar pronto. Tá. Untado a nossa travessa. Só pôr em cima, então. Na assadeira. Assadeira, gente. Eu não tinha assadeira. Tive que comprar. A assadeira. Então tá. Eu vou colocar aqui pra depois caber a outra, tá? Aqui no cantinho. A gente vai fazer duas no mesmo lugar. Eu não consegui deixar ela fina pra pôr uma de cada lado assim. E agora? E agora, o recheio da nossa, até que se deram pegar ali, pra eles querem trabalhar. O meu, já soltou um pouco do líquido. Na hora que eu vou colocar na massa, eu dou uma escurrida daí e vou, tá? O meu não soltou muito líquido não, viu, gente? Mas ele tá amassando com a mão, tá vendo? Ah, você tá amassando com a mão? Ai, Deus. Tinha uma mão, Renata. É muita emoção uma culinária só. É bem tipo turco mesmo, viu, gente? Uma coisa meio bagunçada, mas tudo bem. Vamos pensar na vantagem de você não lavar num sujo fogão, gente. Essa é a vantagem, tá? Se eu sujo o resto da cozinha toda, mas o fogão é suja. Tem gente que não gosta de limpar fogão, é uma vantagem. É, realmente sai bastante água. Porque se não não vai aparecer a massa, daí a hora que for, fica a massa mole e ele vai ficar com o jovem. Eu tô achando que é pouco que eu tô pegando aqui, viu? Ele tá pondo bem uma camada grossa, ó. Tem que amassar mais. Tá amassando bem mesmo, estilando bem líquido. Eu acho que eu vou ter que continuar amassando, viu, gente? Talvez aquela história de meter o líquido do tomate, acho que não foi uma boa, viu? Da próxima vez eu não vou pôr, não. Eu tenho muito líquido isso daqui, meu Deus do céu. Mas tá. Larissa... A Maria Parisita falou pra você vender as Tupperware pra fazer o investimento. Gente, se eu vender as Tupperware eu fico rica. Não preciso mais nem vender viagem. Se eu vender Tupperware, gente do céu, Melissa, desfeita a sociedade se for vender as Tupperware. E se minha avó for a vida, minha funcionária vendedora, nossa, o céu é o limite. Porque a minha avó me convenceu com 20 anos que eu tinha que comprar Tupperware porque pra eu fazer eu tinha que ter um enxobal de Tupperware. Enfim, né? Vamos mostrar a massa do Paulo. Sucesso! Você não virou as bordas ou ainda não? Só meteu a carne? Não. Só a carne! Quero mostrar a minha agora, gente. Expectativa e a realidade. Tcharam! Apareci! Não faz! Tá, irmão, gente. Esse aqui é o irmão. Ô, Larissa, eu acho que pode pôr mais pras bordas, não pode, Paulo? Olha aí, ó. Não pode pôr mais carne pra borda? Não, acho que tá bom. Eu deixei assim, ó. Três dedos pra cada lado. Ah, tá. De mar. Tá. Porque ela tem que dobrar se não agarrar pra forna na água inteira. Sucesso, gente. Eu também deixei três dedos certinho. Tô ficando muito boa nesse negócio aqui. Ó, daí a gente vai começar a fechar. Já que vender viagem não tá dando muito certo, eu acho que eu vou vender pizza, pizza turca. Tá? Acho que vai ser o meu próximo passo. Vai, e agora? E a gente vai começar a fechar a massa agora, então, jogando com o sempre, começando na ponta. Com a ponta dos dedos aperta aqui, logo na primeira ponta pra não vazar. E a gente vai virando sempre a massa em direção ao recheio. Então, se daqui do outro lado, vai enxergar na outra ponta. Pressiona pra que eu lá amassa. Fica bem cara de esfirra aberta, né? Isso. Então, quando a gente vai pra lá, a gente não vai nunca achar esfirra, mas isso aqui é basicamente a esfirra aberta. Por favor, filma o meu pra mostrar a belezura. Olha a belezura do meu. Que lindo que ficou, gente. É legal essa massinha aqui na borda ser grossinha, porque daí é gostoso, tá? É assim. Fica assim, bonito. Ó, bonito. Calma lá, deixa eu mostrar o do Paulo também. Nossa, que humilhation. Então, ó, essa daí, gente, era a expectativa e essa daqui eu mostro pra vocês agora a realidade. Na casa de vocês com o forno pequeno é assim, tá? Não vai esperar que vai ficar aquela coisa enorme, tudo bem? É o forno industrial aqui, então. É, então. O forno deles, gente, dá pra ele meter esse negócio agora no forno, a gente dá uma enroladinha e já tá pronto, tá? O meu Senhor Jesus, talvez amanhã até pra vocês virem aqui jantar esse negócio de tão enrolento que ele é. Tá, e agora vamos fazer uma receita? Paulo, oi, câmbio. Ah, tá. Então, agora, ó, depois que nós fizemos esse, a gente vai agora fazer o de queijo. É, como eu disse pra vocês, eu já misturei, porque como eu falei que era um queijo lá que eles usam, que é metade queijo de cabra e ovelha, metade queijo de boi, então, na verdade, eu já misturei, compramos os dois tipos, porque não existe esse queijo pronto aqui, tá? É, então, por isso que já tá tudo misturado. E também eu coloquei o mussarelo e o queijo de provolone, então, são três tipos de queijo que eu tô, na verdade, trabalhando aqui, tá? Esses aqui, ó, mussarela, provolone e o de cabra, tá? É esse queijo que tá aqui. É, agora vai fazer o quê? Posso pegar uma travessa pra começar a fazer essa receita do queijo? Pode ser? Isso. Então, tá. Como eu disse pra vocês que eu tenho, então, tapoer, eu vou, então, pegar a tapoer laranja, tá? Enfim, é tudo que tem aqui. Se vocês quiserem outro, eu pego outra laranja. Não sei se vou, a massa tá descansando na tapoer laranja, tá? Então vai. E agora? Eu também tenho tapoer. Aê! Sucesso! A próxima live vai ser uma live de competição. Eu acho que eu vou pedir patrocínio da senhora que vende tapoer aqui em Londrina, viu? Ela mora no meu prédio. Então dá pra gente já pedir pra ela. Vai, e agora o queijo? Mostra como você faz. Bom, vamos lá misturar os queijos. Como eu já disse, o meu já tá misturado, tá? A gente fez isso antes, porque a gente achou que já era pra deixar pronto, tá? Para o começo da live. Tá ótimo. Misturamos o queijo. Vou colocar um pouquinho de canela. Canela, isso. Continua filmando o Paulo pra eu poder pegar a canela. Um pouquinho de canela. É pouco, Paulo? Oi? É pouco? Porque eu não tenho muita noção de canela. Eu gosto, acaba exagerando na canela. Isso. Coloquei um pouquinho de noz moscada também. Noz moscada, tudo bem. A gente pode ralar com um ralador que não é da tapoer, mas eu tenho, tá? O ralador da tapoer também. Eu acho que eu já usei todos os raladores hoje. É. Vai ter que ser na mão mesmo. Não vai ter jeito. Ah, não. Até aqui. Eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Agora, quanto de manteiga que você vai pôr? Eu coloquei duas colheres aqui. Duas colheres pra quatrocentos gramas de queijo, né? Mais ou menos isso? De queijo? Quatrocentos gramas? Aqui. Mas eu não tenho essa quantidade. Tá. Duas colheres, então. fartas ou duas colheres rasas? Duas colheres fartas. Então, gente, duas colheres fartas pra mim é assim, tá? Mistura com a mão também de novo? Sim. É, gente, se vocês têm nojinho, essa não é uma receita indicada pra você, tá? Agora, se o seu filho agora que tá em período de quarentena quer colocar a mão na massa, quer inventar alguma coisa, isso é uma excelente receita pra ele fazer. Primeiro porque vai ter que sovar a massa, depois vai ter que meter a mão na carne e depois agora meter a mão no queijo. Uma melequinha, né? O padre Nilson ali de Araponga, sabe, Paulo? Sim. Disse que tá com uma cara muito boa que pode levar lá que vai ter freguesia, viu? Padre, nós comemos isso lá em Cônia. O senhor lembra que nós comemos isso em Cônia? Foi a primeira vez que eu levei um grupo pra almoçar esse negócio. Quando eu vi, eu falei assim, gente, isso aqui não vai dar certo, vocês vão passar fome. Passaram tanta fome que nós levamos quase metade embora. A gente ficou três dias comendo esse negócio no ônibus. Chegou uma hora que a gente deu, porque ninguém aguentava mais de tanto que tinha. Sério. ele servia um grande desse que o Paulo fez vezes dois por pessoa praticamente. Como que faz, gente, pra comer outra vez? Então fome mesmo ninguém passou. Não, ninguém passou fome, não. Foi muito divertido, inclusive. A galera curtiu. E a Vera, esposa do Dr. Domingos, tá dizendo que essa chefe tá cada dia melhor. Eu acho que isso é só apagação de pau, viu, Vera? Ah, Vera, por favor, Vera, faz essa receita pra mostrar que realmente vale a pena. O da França, que foi o mais fácil de receber uma foto tô até agora chateada. Tá, e agora? Posso lavar a mão ou vai abrir a massa, né? Então tá. Pode lavar. A gente tá com a mão limpa ou a outra vez? Eu lavei, eu fiz o forno, eu já coloquei o pedido do forno e agora a gente vai abrir a outra massa. Outra varinha que a gente precisa separar. Tá acompanhando com a gente também, Paulo, a Cris, que ela é patrocinadora do pau de macarrão. Nós não tínhamos pau de macarrão e a Cris também está nos acompanhando, patrocinadora do pau de macarrão. É, gente, aqui a gente tá aguardando realmente alguém querer patrocinar a gente, mas a gente tá bem feliz e satisfeito que a gente tem os amigos que patrocinam quando falta alguma coisa. Mas ela disse que quando você casar ela te dá uma. Ai, obrigada, Cris, por sua imensa bondade. Pode abrir outra massa? Já, meu Deus do céu, tô aqui falando e ele já tá com a massa aberta. Ó, agora eu quero mostrar pra vocês eu abrindo a massa, tá? Então, ai, primeiro tem que abrir na mão, né? Abrir na mão que ele ensinou, tá? Primeiro vamos agora em mim que eu vou dar as dicas. Então, abre na mão. Cuidado pra eu não abrir esquecer de abrir o meio, tá? Abriu. Agora você coloca, passa dos dois lados. A minha mãe falou que eu vou pôr pouca farinha, mas eu não aprendi ainda a fazer com pouca farinha, tá? Aí você põe, ó, olha que, gente, quando tem bastante farinha que legal, ele não cola no pau, entendeu? de macarrão. Você consegue abrir normal. Fiquei bem feliz agora. Pela primeira vez eu consegui abrir a massa sem ficar uma coisa horrorosa abrindo. Colando no pau. Fica meio estranho esses termos que a gente tá usando aqui hoje, né? Eu tô tentando evitar, mas não tá dando. Mas vamos lá. Firme e forte. Olha, tem que deixar nesse... Ui, eu acho que é muita massa isso aqui, viu? É muita massa. Não. É ter que tirar um pouco, tá? É ter que ser só isso aqui, porque senão não vai caber ali no nosso negócio. E eu agora sou uma pessoa que sabe a massa. Vou mostrar um pouquinho do Paulo, tá, Laísa? Pode mostrar que é melhor, né, gente? Ninguém quer ver a minha massa. Já vi. Vou colocar na forma já montada com óleo e farinha e colocar uma boa parte no recheio. Ser generoso. Tem que ser generoso no recheio. Paulo, pode esperar um pouquinho aqui que eu ainda tô abrindo a minha massa? Não, mas ele vai colocando. Depois a gente mostra você colocando a sua. Ai, gente, tá um pouco de trabalho. Agora voltou a colar no pau só porque eu falei que não tava colando. Vai passar farinha no rolo. Ô, Paulo, essa sua receita aí de queijo é a que vocês provaram hoje aí na sua casa? Isso. Depois o pessoal mais gostou. Daí depois tá servido aí como agente. É, gente, calma que tem o grão finale ainda pra você que está nos acompanhando que não está no blog. Só pra quem acompanha a receita online. Ao vivo. Ao vivo a receita. Paulo, esse queijo não fica azedo depois? Não. Ninguém teve dúvida dessa receita dessa vez? Ninguém fez pergunta inteligente? Toda vez fazem tantas coisas. Não, mas com queijo de cabra também, né? Ah, você tá fazendo com queijo de cabra? Isso, provolô. Eu tô usando provolô e a mussarela. A receita original é nem queijo de cabra nem queijo de cabra. a base de leite não mussarela tradicional. Legal. Larissa aqui também já completou a dela. Não consigo ver. Renata, vai lá pra gente mostrar como é que ficou aqui. Ficou bonito, né, gente? Fechou, enfim? Não, vamos fechar agora aqui. Vai, Larissa. Começa a fechar. Ficou meio válida essa de queijo, coitada. é, eu acho que a de queijo, mas é assim, ó, é bom deixar mais grossinha aqui, tá? Ou empurra a borguinha. Tipo esse aqui, olha, esse aqui vai ficar delícia, ó. Mas tem que subir em cima um pouco do queijo. Você tá cobrindo um pouco do queijo com a massa, não é, Paulo? Isso, vai derrubando. É, lá eles fazem mais desse jeito, tá, minha gente? Consegue ver? Não, vou mostrar aqui da Larissa, porque a gente viu bem com a da carne. Pronto, é que agora tá pálido, de queijo é pálido. Tcharam! Muito bem. Tá linda a sua massa, Larissa. Obrigada, gente. Eu agradeço o meu pai, a minha mãe e quero mandar um beijo especial para a Xuxa. Obrigada, gente. Daí, antes de levar no forno, antes, a gente pega um pouco daquela manteiga e vai passar na lateral da massa. Pode ser a manteiga já desistida, colocar a manteiga ali que ela é progrede. Então, passa a manteiga na massa, certo? Sim. Não em cima do queijo, passo na massa. Na massa, em cima do queijo eu coloquei só tanto na de queijo quanto na de carne. Tá. Eu tenho um passador. Eu não tenho as levas apertadas assim pra ela fumar. Deixa eu mostrar. Ai, gente, eu tenho um passador, tá? Já melequei muito a mão por hoje já, viu? Vou de passador mesmo. Então, já apertei o que tinha que fazer. Dá pra ver? Agora sim, agora sim, dá pra ver. Dá pra ver até as manchinhas da manteiga. Nossa, hein? Manchinhas da manteiga. É manteiga derretida. Tá. Pronto. E agora? Agora é forno, Paulo? Forno. Forno a 200 graus. No mínimo, 20 minutos. Vai dar no forno comum. Tá, gente. Quanto tempo deu, Aline? É, eu não faço ideia, tá? Quando eu fiz a primeira vez que eu fiz só um, 15 minutos foi suficiente. Agora que eu coloquei o outro, eu já vou tirar e já falo pra vocês se foi suficiente. Ele tá ali há mais ou menos 25 minutos, tá? Mas calma aí. Tira de mim agora. Pronto. Deixa eu pegar o forno. A sua também já tá pronta, Paulo? Já. Ah, tá lá. Eu copo ele. Forno mais com todo o que tinha pra ele ficar na boca. Gente, não ficou muito bonito, não. O meu deu uma brindinha. Vale a pena reacordar. O Paulo vai vir mostrar dele, Larissa. Olha. Não mostra, não. Isso é um sucesso. Eu tô com a sua. Tá linda, Paulo. Aí a massa tá bem dourada, ela vai estar importante. É, a dele já tirou faz tempo, né, gente? Eu acabei de tirar o meu. 25 minutos foi muito, eu achei, tá? Honestamente. Eu acho que pode ter um trabalhar com 20 minutos mesmo. Então mostra, Renata, da Larissa. Não mostra não, gente. Não mostra não. Não mostra assim. Ai, que vergonha. Não mostra não esse negócio. Não ficou bonito, gente. Mas tudo bem, eu tentei o meu melhor. Eu juro pra vocês. Eu até comprei uma tabuinha pra poder servir. Só que é o seguinte, Paulo. Ó, não precisa coisar que não cola, tá? Untar. Não precisa untar porque aqui não colou, pelo menos. Eu... Ai, olha que nojo que ele faz, gente. A gente aqui tentando o nosso melhor e ele vai e regaça nós. Só que é o seguinte. Eu não passei manteiga no nosso antes. Então eu vou passar depois, tá? A manteiguinha. Tá filmando eu aqui? Agora tá. Todo mundo rindo. Ai, gente. Que calamidade pública. Cadê a nossa pimenta pra eu pôr aqui e refeitar? Pronto. Vou colocar uma... Nossa, quebrou aqui a pimenta, gente. Tá toda quebrada. Ficou bonito. Vai ser assim mesmo, tá? Pronto. O nosso prato. Olha que graça, gente. Vou pegar o ovo agora, tá? Calma aí. Agora o ovo. Tá muito quente. Vamos quebrar o ovo, Paulo? Eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer nesse troço aqui. Tá horrível. E aí? Paulo tá aí ou o Paulo sumiu? Paulo sumiu. Bom, então aí, gente. Eu quero mostrar pra vocês aquilo que temos para hoje, tá? A realidade. A realidade é essa. As pessoas que vão comer aqui em casa vão comer esse mesmo, tá? É esse mesmo que a galera vai comer. E se reclamar, vai comer reclamando. Não vai ter o que fazer. Porque o que tem é esse, gente. Mas a Vanessa disse que comeria o seu também. Obrigada, irmã. Agradeço de coração. Tá bonito, Paulo. O do Paulo já vai colocar no forno. No forno é necessário. É mais rápido. Esse é o que nós fizemos agora, então. Ainda vejo as fumacinhas. Gente, é o seguinte. É no máximo 20 minutos. Não mais que isso. Indico até um pouco menos, tá? Porque o que eu deixei 15 ficou com uma cara bem melhor. Eu posso mostrar a foto. Eu juro pra vocês que ficou bem mais bonito. Tava uma delícia e tava mesmo mais bonito. Tá. Agora o ovo. Como que é pra fazer com esse ovo, meu Deus do céu? Paulo, e agora? O que que faz com o ovo? Tem um de queijo, hein? Eu não tenho nenhum de queijo pronto ainda. A gente tem. A gente já tá aqui. A gente é ágil. A gente tem um de queijo. Olha, isso eu nunca fiz na vida, tá? Tipo, eu nunca fiz na vida. Quando ele falou que tinha que fazer isso, eu falei terror geral. O que que eu separei pra você? Eu nunca separei isso na vida. Mas eu vou conseguir, mãe. Não, eu tenho capacidade. Não é possível que eu não consiga fazer isso. Porque eu já vi você fazendo fazer. Você fazendo isso em outro... Filma eu, Melissa. Não tem problema. A gente tá aqui é pra aprender. Todo mundo vai aprender a fazer isso. Gente, é assim que minha mãe fazia, tá? A gema, né? Não, a gema tá aqui. E agora? Ele quente. Você coloca no centro a gema. Deixar um pouco. Ela, com a temperatura do queijo, ela já vai cozinhar. Daí a gente coloca pincelar manteiga, né? Daí deixa um pouco ali em cima. Pincelar manteiga em volta, né? Daí a gente vai partir ele e ele vai espalhar consigo. Agora, calma lá. Pincela manteiga em cima do queijo? Isso. Derreteu. Agora abriu a gema. Pode deixar abrir? Deixar parte a gema. Tá vendo, gente? Eu fiz um passo antes, tá? Eu tô antecipada ao Paulo. Você tá enxergando, Paulo, aqui? Tô. Tá certo? Tá. E já partiu a gema, né? Já. Já. A gema já vai cozinhar com a temperatura ali. E não volta ela pro forno. Deixa ela assim mesmo. Ó. O que é? Quero apresentar-vos os nossos... Imagina, ela semi-mola. É. Ela tá semi-mola. Pronto. E agora? Acabou? Acabou o trato de hoje. Gente do céu. Agora é só comer. É a melhor parte. Agora é comer, tá? O chefe real, de onde a gente pegou essa receita, ele pegou uma faca bem grande pra cortar. Porque fazia creque. A gente devia fazer creque. Então, eu vou pegar essa facona aqui bem grande pra cortar. Pelo menos o creque tá fazendo, né? Tem uma faca que a gente vai cortar. Tá. Por isso que eu achei que ficou muito, ó. Deu uma torradinha na bunda. Eu não gosto. Deixa menos tempo, tá, gente? Deixa 15, 20 minutos no máximo, tá? Senão o fritão pode sair. Posso ir comer? Já pode comer? Pode. Pode. Ficou bom. Eu acho que eu prefiro mais... É menos cascudo. Ou seja, realmente menos tempo de forno. E aí, Paulo? É bom sim, gente. É bom. Padre Nilson até entrou pra aprender como faz a receita que ele comeu lá. É tão bom que é. Tá bonita. Ó. Não vai ficar tão fina, né? Ela é uma hora que a gente... Olha essa daqui, ó. Como a gema já tá meio dura, ó. Ela tá semi-mole, porque realmente ela já... Praticamente... Já é, Elvis. Cozinhou toda já, ó. Tá? Mas vamos lá. Vamos comer, então. Estou na expectativa, gente, porque eu só comi o de queijo sem essa gema, tá? A gente viu a receita com a gema, só que eu nunca comi com a gema lá. Então a gente resolveu fazer o teste da gema. A Judite quer um pedacinho e a Renata também. Realmente, com ovo da outra bolsa. E fica saborosa? Não, fica muito bom. Faz de queijo, não faz de carne, não. Esse aqui é muito melhor. Nossa. Ó, o pedacinho está pronto. Aqui nós já comemos, lambamos os dedos aqui já. A pessoa compete com ela mesma, né? A Larissa é tão competitiva que ela compete com ela mesma. Ah, aqui já acabou. Mas é, a dele é a que ele acabou de fazer. Agora, então, para quem não pegou a ideia da gema, vamos ao replay, né, Paula? Isso. Ó, a gente, ó, coloca a água central. Ela já vai começar a caminhar com a temperatura tudo ali. A gente também tem. Agora, fica. Isso daí que você está colocando em cima é manteiga, né? Sua manteiga está líquida? Eu tinha de retirar uma botinha no microondas antes para ficar mais só. Mas ela fica mesmo. Eu vou falar 150 gramas de manteiga para você usar em toda essa receita. É muita manteiga que vai. É, ficar gordo fica bom, né? Tudo que é gordo é bom. Obrigada, irmã. E agora, com a gema? Festa. Deixa eu ver aí. Dá para ver? Dá, acho que dá, sim. Aí, ó. A hora que você parte, já está com a gema mais grossa. Então, espera. Primeiro passa bem para depois... Deixa ela dar uma cozinhadinha para depois rachar. Isso. Entendi. Ah, sim. Foi o que eu fiz, né? Sim. Depois a gente come. A hora que tiver meu viurinho, pronto. Fica aí os nossos pratos bonitos. Comem aí. Tem mais um prato. Vamos trocar. Gostou de queijo? A Larissa amou de queijo. Foi a que ela mais gostou. Top, 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 top. É de queijo. É, tem todo mundo também tem queijo de queijo. Pimenta que é ardida para caramba, né? Olha o nosso. Pronto. Pode mostrar que o nosso agora está bem bonito, ó. Olha a cena do nosso... Uhul! O que nós vamos comer é esse! Não vai ter jeito, gente. É isso aí, nisso, tá? As pessoas daqui estão bem satisfeitas. Acharam que ficou bem bonita a nossa receita, tá? Quero só avisar vocês. Enfim, gente, é isso. Paulo, comeu aí já? Já? Então, vamos lá. Quais as suas considerações finais? Porque está indo para uma hora de live já. A gente meio que exagerou hoje no nosso tempo. Porque eu não estou em colher. É, eu quero ficar mais estimulado, né? Com certeza. Bom, se alguém tiver alguma dúvida sobre a receita de FD, que é a pizza curta, façam em casa, marquem a gente, compartilhem essas receitas, chamem aí na sala de vídeo, que espalhem. Mas eu tenho certeza, assim, é uma massa muito saborosa, ficou tudo pra gostar. E é uma receita prática. Por mais que demora um pouquinho mais o processo, ela é uma receita muito prática pra deixar em casa. Eu achei ela também muito... muito gostosa de fazer, né? E ela é gostosa, e ela é prática de servir, eu achei. Eu não posso falar uma receita terapia. É terapêutica. Gente, então é o seguinte, eu quero agradecer, Paulo. Agradecer pelo seu carinho. Melissa, põe eu, hein? Opa, desculpa, estava moscando. Quero agradecer pelo carinho do Paulo, quero agradecer por vocês que nos acompanharam, que de novo estamos aqui juntos, firme e forte, pra poder dar conta de aprender a fazer uma receita diferente. Quero agradecer meu louro José Melissa, que hoje fez função de louro José, que não aparece a cara, só a voz. Muito obrigada. Agradeço a minha mãe e a Renata, que estão aqui também junto, pra dar o assessoramento daquilo que precisa. E um agradecimento muito especial ao Paulo, por de novo aceitar esse desafio. E também por todos os nossos amigos da Turquia, porque dessa vez nós enchemos o saco de só quatro pessoas pra chegar nessa receita definir que era isso que a gente ia fazer. A gente tentou fazer algumas variáveis mais simples, pra tentar fazer uma coisa mais rápida. E a gente chegou até a receber a informação de que a gente queria fazer o primo de segundo grau do PD. Então a gente resolveu fazer o PD ao invés de fazer o primo de segundo grau dele, tá? Enfim, muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Semana que vem a gente continua com as nossas lives, vamos ter uma live na terça-feira, falando com um guia, descobrimos um guia cristão lá na Turquia, que vai estar conosco então na próxima terça. E na quinta-feira que vem nós vamos estar com o Padre Romão, que já foi pra lá, acho que três ou quatro vezes. Então tem muita coisa interessante pra apontar pra nós. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando. Sábado é dia de Jornal do Peregrino, então também aguardem, entrem pra ver, dê visualização pra gente, dá um monte de curtir, dá um monte de comentário, ajuda a gente, que tudo isso ajuda muito no nosso engajamento. Então você que ficou até agora, pelo menos faz um comentário de não gostei da receita, ou amei a receita, ou parabéns, ou continua firme, dá uma mensagem de ânimo, vai que é melhor. Pra gente, a gente continua aí fazendo esse material todo bom pra vocês, e amanhã no nosso blog também vamos falar um pouquinho da casa de Nossa Senhora, porque esse final de semana, no sábado, é o dia da Assunção de Nossa Senhora, então tudo a ver, ter um blog agora essa semana saindo, falando um pouquinho sobre isso, tá? Agradeço muito, que Deus abençoe vocês, se possamos continuar nos encontrando outras vezes por aqui, e muito obrigada, até a próxima. Paulo, um beijo grande pra você, Paulo, muito obrigada, manda uma foto linda da receita pra gente poder postar, porque aqui a foto linda não vai rolar, tá? Não, vamos sim, beijão, até a próxima, beijo. Obrigada, tchau, tchau.